Olá turma do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana com as nossas aulas virtuais. Estamos aqui para dar início a nossa aula de matemática, mas antes eu quero dizer para vocês que estão sentindo muita saudade, deixar aquele abraço bem apertado. Para você que está chegando agora na aula ou se já assistiu as outras aulas, eu quero desejar que a sua semana seja abençoada. Caso você já tenha feito a colhida, mas vamos fazer novamente, vamos realizar a oração do Pai Nosso mais uma vez, para que o Espírito Santo possa nos encher, nos abençoar, guardar nosso lar, nossa casa. Peço que vocês repitam comigo, certo? Então vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, pessoal, hoje segunda-feira, eu espero que vocês estejam lembrando, tá? Fazendo as agendas, as anotações das atividades que vocês estão realizando, tá bom? E estamos esperando ainda algumas devolutivas de atividades. Eu sei que todos vocês estão realizando essas atividades em casa, com auxílio, mas é necessário que vocês nos enviem, nos deem o retorno ou na plataforma ou no WhatsApp para que a gente possa ver a sua atividade feita, ok? Lembrando que essas atividades, quando elas são retornadas, elas servem como notas, tá bom? As nossas notas de EMA, ok? Então vamos lá. Eu começo falando pela correção do dia 8 do 9, que foi uma atividade onde vocês iriam colar ou desenhar figuras geométricas planas do cotidiano de vocês, que estão ao redor de vocês. Era uma resposta bem pessoal, cada um respondeu de uma maneira, tá certo? Então, eu já recebi algumas correções, teve criança criança que desenhou o livro, apresentando lá no livro, que o formato do contorno lembrava o retângulo, teve crianças que mostraram a figura de um dado, tiveram vários desenhos de televisão, porta da casa, da janela da casa, desenho de bolas, tipo futebol, vários desenhos maravilhosos e também tinha atividade de colagem. Ia depender da sua criatividade para realizar essa ação, tá certo? Então vamos lá. Hoje, nós vamos iniciar um novo conteúdo com vocês, tá certo? O conteúdo de hoje, ele se encontra lá na página 103, mas antes de você pegar o seu livro para iniciarmos, eu quero que você preste bastante atenção no slide que eu vou apresentar para vocês, tá certo? O que nós vamos estudar hoje, você vai ver agora. Olha aí. Está dando para focar bem direitinho. Estão vendo, né? Estamos na disciplina de matemática, primeiro ano, que é o ano que vocês fazem, tá? Tanto a turminha do primeiro ano A, como a turminha do primeiro ano B, estão assistindo a essa aula de matemática. E o assunto de hoje é, ó, simetria, tá bom? Simetria, tá bom? Simetria. E o que é simetria? Vamos parar para pensar. Coloquei até o nome aqui em cima. Simetria. E logo em seguida, nós temos um pontinho de interrogação, que é perguntando o que é, né? Simetria. Simetria é tudo aquilo que ela tem os lados iguais. Eu coloquei um exemplo aqui de uma borboleta. Essa borboleta, ela é toda simétrica, né? Mesmo que eu divida ela ao meio, que eu pegue essa folha e dobre o almeio, os dois lados serão iguais. Por isso que nós trabalhamos e chamamos de simetria, certo? Vocês vão compreendendo de acordo com o que eu for explicando aqui para vocês e apresentando aqui no livro, tá? Vamos observar e prestar bastante atenção, porque eu tenho outros exemplos para mostrar para vocês, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vou passar aqui, tá certo? O slide, para que vocês possam observar. Olha só. Eu continuo aqui com a borboleta. Lembra que eu falei para vocês que quando eu pego uma figura e eu divido ao meio e os dois lados são iguais, eu chamo ele de figura simétrica, que eles estão em simetria, essas duas imagens? Pois é. Quando eu posso também passar um traço, aqui eu tenho uma linha ao meio, dividindo a imagem da borboleta. Essa linha que eu tracei aqui ao meio, ela não vai ser chamada apenas de linha, mas nós podemos chamá-la de eixo de simetria, tá certo? Por exemplo, se eu tiver um círculo, né? Lembram daquela atividade onde vocês estavam realizando com o livro de vocês? Deixa eu pegar aqui para mostrar. Vocês estavam com o livro e tinham algumas figuras geométricas planas que vocês iriam retirar, que tinham círculo, quadrado, triângulo. É mais ou menos assim. Eu tenho um círculo aqui. E para apresentar a simetria desse círculo para vocês, eu irei dobrá-lo, tá? Ao meio, ok? Dobrei o meu círculo ao meio. Mas se eu abrir o outro lado, está do mesmo jeito. Então, ele está ok? Ele tem uma simetria, tá? Porque são os lados iguais, certo? Então, eu vou apresentar para vocês mais um exemplo bem prático. Que são os exemplos com as figuras geométricas. Olha só. Nós temos aqui o triângulo, não é verdade? E o exemplo ali do círculo. Como eu já mostrei para vocês o exemplo do círculo, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do triângulo, ok? Para que vocês vejam se ele é simétrico. Se eu dividir o ao meio, se os dois lados serão iguais. De uma tal forma que quando eu colocar o lado, eles possam se completar e continuar parecidos, certo? Olha só. Eu tenho aqui o triângulo, tá? Bem pequeno. Vocês estão vendo? Se eu dobrá-lo aqui ao meio, falta aqui um lado, aqui o outro lado. Lados iguais. E quando eu abro ele assim, ó, unindo, mesma figura, mesmo sentido. O círculo do mesmo jeito que vocês já viram naquela apresentação que eu mostrei a vocês, ok? Olha só. Quando eu pego o círculo, tá? E eu consigo traçar aqui uma linha, não é? Que nós chamamos de quê? Quem é que lembra? Vou voltar lá para ver se você lembra. Que nós chamamos de eixo de simetria, ó. Você não pode esquecer, tá? O nome dessa linha que passa entre a imagem é eixo de simetria, bom? E quando eu dobro esse círculo aqui ao meio, eu passo o eixo de simetria, que é a linha, eu vou ter os dois lados iguais. Então, abrindo, ó, eu continuo com o meu círculo. Eu posso dizer que tanto o triângulo como o círculo, eles formam uma figura simétrica quando eu passo o eixo entre elas, ao meio, ok? Então, pessoal, a atividade de vocês é sobre essa simetria, tá? O que mais a gente pode observar a simetria? Você pode pegar a simetria e trabalhar de que forma? Você pode pegar o triângulo que eu mostrei para vocês e que vocês têm esse material aí em casa, porque ele foi retirado lá do livro dos encartos, lembram? E colocar o espelho bem ao meio. Você vai ver a mesma imagem do outro lado. Isso também dá uma ideia de simetria. Lembrando que as imagens de simetria, elas não diferem. Tanto o lado esquerdo como o lado direito serão iguais, certo? Quando eu falo o meu lado esquerdo aqui, do outro lado de onde vocês estão assistindo, do computador, do tablet, provavelmente vai ser o lado oposto do de vocês, tá certo? Então, quando o meu lado do telefone for o lado esquerdo, com certeza o de vocês vai ser o lado oposto, tá certo? Para que vocês não se confundam ou digam assim, tia, mas a senhora falou o lado errado, tá certo? Olha só, a simetria, ela vai além das figuras que eu já mostrei aqui, tá? Você pode trabalhar a simetria também a partir de você. Pegue a sua imagem, tá? Represente a sua imagem em um desenho e dobre ao meio e veja a simetria do seu corpo. De dois lados iguais, dois braços, duas pernas, um lado do rosto, ok? Você vai observando a simetria de acordo com as imagens que você vai trabalhando, que você vai trabalhando o eixo da simetria, ok? Então, a atividade que você vai realizar, ela se encontra lá no livro da página do módulo 3, tá? Na página 103, olha só, que é essa página aqui, tá certo? Encontrou a página direitinho? Vamos lá! Na página 103, onde mostra aí a simetria, ela fala o seguinte. Leia o trecho de um poema. Simetria. A simetria perfeita no mundo se faz, só o que não se endireita é a falta de paz. Simetria quase perfeita. Quando ela fala dessa simetria perfeita e dessa simetria quase que perfeita, ela está falando de quê? Ela está falando daquela imagem que ao dobrar, como essa, quando eu abro, ela continua perfeita, ela continua igual. Mas, quando eu pego uma simetria que é toda desmontada, toda desigual, se eu pegar, por exemplo, a figura de uma moto, de uma imagem de uma moto, vamos imaginar, e eu dobrar essa figura ao meio, os dois lados da imagem serão iguais? Não, serão iguais. Não é verdade? Isso mesmo. Então, ela não é uma simetria perfeita. Não é? Olha só. Aqui tem um trechinho de uma frase, Vivendo Valores, que também nós podemos trabalhar dentro da simetria. Quando fala que falta paz, que é uma simetria quase perfeita. O que você entende? Professora, se simetrias são dos dois lados iguais, quer dizer que, para acontecer a paz, os dois lados têm que ter paz, não é verdade? E se o meu irmão aqui do meu lado esquerdo e o meu irmão do meu lado direito não conseguem ser iguais nessa simetria de paz, vai dar certo? Vai ser uma simetria quase perfeita, não é verdade? Mas, para que seja perfeita, ambos os lados, tanto o lado esquerdo como o lado direito, têm que ser iguais. E como nós estamos falando de paz nessa atividade, eu quero aproveitar e pedir para você exercer a paz aí no celular também, tá bom? E qual é a frase que tem aqui em Vivendo Valores, em destaque, aqui no trechinho amarelo? Viva em paz com os colegas. Como é que a gente vive em paz com os colegas? Nós vivemos em paz com os colegas e com os demais, quando nós respeitamos a opinião do outro, quando nós aprendemos a ouvir sem criticar. Às vezes, as críticas fazem com que essa simetria de paz fique totalmente desigual. E para que aconteça uma simetria, uma igualdade dessa paz, todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, vamos lá na primeira opção. Aqui, ó. Para que você possa observar junto comigo. Uma folha de papel foi dobrada ao meio. E nela, foi feito um desenho. Depois, o desenho foi recortado. Contorre a figura que será obtida quando esse recorte for desdobrado. Para realizar essa atividade, caso você tenha entendido a questão da simetria, você também pode estar realizando aí na sua casa, tá bom? Porque quando eles pegaram a folha de papel, eles fizeram o seguinte desenho, mais ou menos assim. Não foi? Então, pessoal, para que esse desenho, ele se repita, para que esse desenho, ele seja simétrico, do outro lado da folha, quando eu pegar, né, essa folhinha dobrada e cortar, qual é a imagem que vai ter que aparecer? Se eu fizer uma imagem assim, ó. Ela vai ser simétrica. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Não vai ser simétrica, não. Porque os lados, olha só, deixa eu passar aqui no eixo. Os lados estão totalmente diferentes, na verdade. Então, o que é que você vai fazer aí? Vamos observar aqui no nosso livro. Nós temos aqui três figuras aqui embaixo, tá? Aqui abaixo nós temos três ilustrações de como essa folha deverá ficar. Aqui é o desenho que eu vou fazer na folha dobrada. Vou desenhar esse contorno, tá? Que com certeza é uma estrela. E vou recortá-lo. Para que eu perceba que do outro lado que eu não desenhei, mas que eu utilizei a parte que eu fiz o desenho para recortar, fique simétrico, fique igual, tá bom? Lá na página 104, olha aqui mais uma vez, você também tem uma atividade onde você vai responder de acordo com o que nós acabamos de estudar. A primeira questão diz, ligue as figuras que se completam. Então, você vai observar o que? Qual é a borboleta que vai completar uma a outra? Lembrando de observar a cor para que essa imagem fique simétrica, ela tem tanto que ter os lados iguais, como as cores também, tá certo? Tanto o lado esquerdo como o lado direito. Então, você vai observar aqui. Qual é a figura que completa essa parte da borboleta verde? Então, você vai olhar toda a sua simetria para ligar, ok? A amarela, a azul e assim por diante. Quando você fizer, você vai observar que toda a simetria delas foram iguais, tá certo? A simetria, mais uma vez, para você lembrar. Quando eu tenho uma figura que ao dividi-la ao meio, elas formam lados iguais, tá certo? Questão de número dois. Pinte a metade que falta de cada figura de maneira que elas fiquem com a mesma cor de cada lado da linha vertical. Olha só. Essa linha vertical, nós já sabemos o nome dela, não sabemos? se chama eixo, não é? E esse eixo aí da simetria, ela está dividindo a imagem ao meio, tá? De acordo com cada corzinha que eu tenho deste lado, eu vou repetir no lado oposto, para que aconteça a simetria. Muito bem. Então, quais são as cores que eu vou utilizar na flor? A cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela. Também utilizamos a cor verde e a cor marrom. Se eu utilizar outras cores, vai continuar uma imagem com a simetria perfeita? Não, não vai continuar. Aparentemente, a figura será assim, bem parecida, mas com cores trocadas, ela não vai ter uma simetria perfeita, ok? Do outro lado, nós também temos a imagem de um palhaço. O palhaço, ele está também com o eixo aqui ao meio, que é a linha que está na vertical. Quando diz que essa linha está na vertical, ela está assim, nessa posição aqui, que temos aqui no nosso ídolo. Então, quais são as cores que eu vou utilizar aqui no meu palhaço para que continue nessa simetria? A cor amarela, a cor azul, salmão, rosa e vermelho. Observem bem cada cantinho do palhaço, onde é que está utilizando a cor azul, onde foi utilizado a cor salmão, onde foi utilizado a cor amarela nesses mesmos locais, a cor rosa, nesses mesmos locais você também irá pintar para o outro lado para que aconteça essa simetria perfeita. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Bom, não esqueçam de nos mandar essa devolutiva fez a atividade ou você quer deixar para entregar tudo no final de semana, registra com uma foto, manda ou na plataforma ou no celular da professora, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa aula e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!